Acha que 98% das vagas dos mais médicos já foram ocupadas? Achou errado, otário! Seguinte, galera, como vocês sabem, que acompanho aqui o meu canal, os meus canais, né? Se eu tenho um canal no YouTube e um canal no Facebook, sabem que eu tenho um ativismo anti-Bolsonaro, uma resistência, e eu gravei alguns vídeos e compartilhei outros vídeos, falando da saída dos cubanos do programa Mais Médicos, saída essa causada pelo Bozo, então a responsabilidade é total a ele, beleza? E vários comentários de Minions vieram aqui colocar uma reportagem, uma publicação falando assim, ah, 90 e tantos por cento das vagas já foram ocupadas. Porém, essa galera só olha o título da reportagem, tá ligado? Porque, por exemplo, uma pessoa aí, sei lá, não sei se ela é inscrita ou não, eu sei que ela é bolsominion, ela publicou uma matéria do Fantástico, falando lá, o próprio Fantástico estava falando que 98% das vagas já tinham sendo ocupadas, porém, quando eu fui ver, dessas 90 e tantos por cento, né? Quase 9 mil pessoas que se inscreveram, apenas 40 tinham se apresentado, lembrando que eles têm até o dia 14 de dezembro para se apresentarem aos postos, né? Na data que eu estou gravando esse vídeo hoje, hoje é quinta-feira, tinha um pouco mais de mil médicos já tinham se apresentados, desses mil médicos, uma parcela de uns 20 e tantos médicos, né? Segundo a reportagem que eu li, tinham desistido, já tinham desistido, né? Ligaram para as prefeituras e falaram, ó, não vai dar para eu ir não, eu desisto aqui, pediu arrego. E aí, quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu vi uma matéria também da Folha de São Paulo, falando que o Brasil tem histórico de alto preenchimento de vagas, né? Assim que o governo lança o edital, principalmente nessa área de, como é que fala, de saúde da família, o Brasil tem um histórico de preenchimento muito rápido dessas vagas, assim que sai o edital. Porém, quando há convocação, há um alto nível de rejeição, eles desistem, há um alto nível de desistência dos médicos. Ou eles nem se apresentam, ou quando eles chegam lá na cidade e veem que não tem shopping center, não tem banda larga, tá ligado? Os caras picam a mulher de lá, saem fora. E é esse o problema que os médicos cubanos vieram sanar aqui no Brasil, que é essa rejeição dos médicos brasileiros ao interior do Brasil, por exemplo, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, ou até em grandes centros, mas porém nas periferias, que eram essas vagas ocupadas pelos cubanos. E também nessa matéria da Folha, estava falando que existem médicos que já atuavam em outras áreas não ligadas ao Mais Médicos, de saúde da família, que estão saindo desses programas para entrar no Mais Médicos, para poder ter um salário maior. Tipo assim, você é o cobertor curto, tá ligado? Você ou cobre a cabeça ou cobre o pé. É isso aí, galera. Sei lá, eu vou deixar um link aí da matéria da Folha aí na descrição, beleza? Dá uma lida. É bem legal. E é isso aí, tá ligado? Vocês têm que entender uma coisa. Não foi à toa que os médicos cubanos vieram ao Brasil. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. Os médicos cubanos são a quinta chamada dos Mais Médicos. Primeiro abre-se para brasileiros, né, com formação e com diploma feito no Brasil, tá? Depois abre-se para brasileiros sem conformação no exterior com revalida. Depois abre para estrangeiros sem revalida. Normal, estrangeiros de outros países, sem ser dos cubanos. Depois abre para brasileiros, né, como é que é? Sem revalida também, desculpa. E depois que abre para os cubanos, entendeu? Eu devo ter me embalanado aqui na coisa, mas depois eu deixo aí na descrição também a reportagem falando a respeito disso, tá? Que os brasileiros, os cubanos, desculpa, são a quinta chamada dos Mais Médicos. E não é à toa que eles estavam no interiorzão do Brasil, porque ninguém quer esses lugares. Nenhum brasileiro quer trabalhar nesses lugares. E é isso aí, galera. Valeu, tá? Então para de ficar achando que os problemas acabaram. Não acabaram. Nós vamos ter uma estrada, uma longa caminhada aí de quatro anos de governo bozo, aonde eu vou ter muito o que falar ainda nesse canal, beleza? Então, valeu, até a próxima. Hashtag peidei e saí.